Meu cavalo é show Meu cavalo é show Chego na disputa, o touro sai voando Vai se aproximando do primeiro cal Grito na série, meu cavalo sai Chamo na canhota e o touro cai E a galera grita, dá de bancada Venta cavalo, show, é show papai Meu cavalo é show Meu cavalo é show Meu cavalo é show, é show papai Meu cavalo é show, meu cavalo é show Meu cavalo é show, é show papai Olha aqui meu cavalo é show, meu cavalo é show Meu cavalo é show, é show papai Meu cavalo é show, meu cavalo é show Meu cavalo é show, meu cavalo é show Meu cavalo é show, meu cavalo é show Meu cavalo é show, meu cavalo é show, é show papai Se calante, meu cavalo é show, meu cavalo é show, meu cavalo é show, meu cavalo é show-o Eles são aqui de Goiânia Nós estamos em Anápolis E já indo pra Goiânia ali Do lado aqui, tá? É, tem uns 12 minutos de CD aqui Depois vai mandar mais Se der 5 mil visualizações Vai ter a carreta Eles mandam mais música Música lá na carreta No mínimo 30 minutos de música É no mínimo Isso aí, Silvio e Sandro Tá bom? Quem pediu foi o Leandro Souza Beleza? Não, não foi o Leandro Souza não Desculpem, desculpem Que tá aqui no outro lado aqui Leandro Souza ele pediu Foi de outro cantor que vai tá aqui também Que chama Muller Magno Hoje é Silvio e Sandro Essa dupla acertada, bacana aí Forró bacana Quem pediu foi Foi o Rodrigues É isso aí O Rodrigues que pediu, tá? Abraço pro Rodrigues É isso aí E tamo junto Nós vamos Manda abraço já também pro pessoal Canal do Brega Canal do Rony de Souza O canal também nostálgico Muito bom E abraço aí pro Rodrigues aí Que pediu pra gente aqui E nós estamos Acho que é o Rodrigues e Andro Nós estamos juntos E bora lá compartilhar Dar abraço também pro pessoal da North Music Os cantores da North Music Que fizer 50 mil North Music é uma É uma gravadora que está com a gente aqui Com GN Pisadinha e Frank José Se der 50 mil visualizações Nos cantores da North Music Tem um Descriouro, hein? Descriouro bacana, hein? Já tem um que ganhou GN Pisadinha já ganhou, hein? Então é isso aí O Silvio e o Sandro não estão concorrendo Estão concorrendo Só carreta com 5 mil visualizações Porque tem que ser da North Music É isso aí Abraço aí, Virginia Lully Abraço a The Studio Abraço ao Grupo Terceiro Abraço a todo mundo Que participa das nossas lives Todas Todos os dias Às 21h Das carreta top show Mandando aquele abraço Pra sua cidade Beleza Interagindo com a gente No chat Ao vivo Todo dia Às 21h Solta o som dos meninos aí Silvio e Sandro Muito bom Vem pro forró Vem pro forró Um dia desses Meu telefone tocou Me convidando pra tocar no cabaré Um dia desses Meu telefone tocou Me convidando pra tocar no cabaré Peguei o meu teclado Peguei minha guitarra Peguei a minha banda E fui pro cabaré tocar Peguei o meu teclado Peguei minha guitarra Peguei a minha banda E fui pro cabaré tocar Toquei, toquei Eu toquei no cabaré Toquei, toquei Eu toquei no cabaré Toquei, toquei Eu toquei no cabaré Lá tinha pouco homem, mas tinha muita mulher Um dia desses meu telefone tocou Me convidando pra tocar no cabaré Um dia desses meu telefone tocou Me convidando pra tocar no cabaré Peguei o meu teclado, peguei minha guitarra Peguei a minha banda e pôs pro cabaré tocar Peguei o meu teclado, peguei minha guitarra Peguei a minha banda e pôs pro cabaré tocar Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Lá tinha pouco homem, mas tinha muita mulher Um dia desses meu telefone tocou Me convidando pra tocar no cabaré Um dia desses meu telefone tocou Me convidando pra tocar no cabaré Peguei o meu teclado, peguei minha guitarra Peguei a minha banda e pôs pro cabaré tocar Peguei o meu teclado, peguei minha guitarra Peguei a minha banda e pôs pro cabaré tocar Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Lá tinha pouco homem, mas tinha muita mulher Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Eu toquei no cabaré, toquei, toquei, eu toquei no cabaré, toquei, toquei, eu toquei no cabaré, latinha é pouco homem, mas tinha muita mulher. Silvio e Sandro, vem pro foco. Silvio e Sandro, vem pro foco. Me diga o que te fez agir assim, pra você fugir de mim, eu sou louco por você. Me diga que eu sou um homem que te adora, que você a toda hora tem vontade de viver. Me diga que o nosso amor tá dividido, ouça bem o que eu lhe digo, eu sou louco por você. Volta amor, volta amor, volta amor. Volta amor, volta amor, volta amor. Volta amor, volta amor. Volta amor. Volta amor. Me diga por que essa decisão De deixar meu coração Esperando por você Me diga o que te fez agir assim Pra você fugir de mim Nem sou louco por você Me diga que eu sou o homem que te adora E você a toda hora tem vontade de me ver Me diga que o nosso amor tá dividido Ouça bem o que eu lhe digo Eu sou louco por você Valta amor Volta amor Volta amor Volta amor É isso aí pessoal, bacana hein, bacana demais, tamo junto hein, Silvio e Sandro, é É isso aí, vem pro forró, tá vendo aí na frente aí, Norte Music, bacana hein, Norte Music Está aí com a gente, até tá no trecho aí, carreta da Norte Music, estamos em Goiânia E mandando abraço aí para o rapaz que pediu aí, que agora eu vou falar o nome certo hein, Deixa eu ver, é o Rodrigo, é o Rodrigo que pediu, beleza, Rodrigo que pediu, então é É o seguinte, se der a 5 mil, vai ter aquela carreta top show, abraço para todos, valeu, fui